E no meio da calada da tarde de segunda-feira, a Konami solta pra nós Haratee Collection 3? Bem, é e não é. Vem comigo que tu vai entender. Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Vá para Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional GAME RADIOATIVO para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. Então meus queridos cabeças, como é que está tudo com isso aí? Tá certo, vou contar aqui essa notícia pra vocês que apareceu agora. Todo mundo já sabe o que é a Haratee Collection, que é uma coleção que teve volume 1 e volume 2 com várias reimpreensões de cartas que, de certa forma, eram importantes pro jogo. Teve polêmicas, envolvimento de certas cartas que o pessoal meio que tipo, pra que trouxe isso e tal. Mas é isso aí. A gente vai ter agora, não uma Haratee Collection, mas dá pra dizer que é um sucessor espiritual porque é exatamente o que eles falam, né? Que é o... como é que ele fala aqui? O Bonanza, né? O Quarticentro e Bonanza é o nome da próxima coleção que vai estar vindo agora dia 7 de novembro. A gente pensa, nossa, só em novembro. Mas, gente, a gente já tá praticamente indo pra metade de julho, né? Mas, enfim, o que é essa coleção aqui? Eu vou ler aqui em primeira mão pra vocês, né? Não esquece de deixar o gostei, tá certo? Quarticentro e Bonanza continua de onde os conjuntos de Haratee Collection pararam com um monte de novidades. Prepare-se para uma viagem selvagem. Então, a gente vai dar uma olhada aqui, né? Tipo, muita gente... Eu separei algumas cartas aqui que vale a pena talvez a gente mencionar, que talvez possa ser que venha. Então, vamos começar lendo aqui com calma só pra entender como é que vai ser o produto. Os pacotes Quarticentro e Bonanza... Eu vou chamar só de Bonanza, tá? Tem cinco cartas por pacote, como a primeira Haratee Collection, mas substituímos um Super Haratee em cada pacote por um Secret Haratee de luxo garantido. Um Platino e um Quarticentro. Pra quem não entendeu... Deixa eu ver se essa imagem aqui fica clara aqui pra vocês. Tá certo? Vão vir cinco cartas nessa Bonanza. Então, tá aqui, ó. Super sempre vai vir, always super. Aí vai vir uma outra Haratee de uma em seis chance de ser uma Ultimate ou uma Collection. Uma outra outra Haratee que também tem uma em seis de ser Ultimate ou Collection. Uma Secreta que tem uma em quatro chances de ser Platino ou Quarticentro. E tem a Luxury Secreta que sempre vai ser ou uma Platina ou uma Quarticentro. Então, pelo que eu entendi aqui, essa coleção, tu abriu um pack, vai vir um Quarticentro. Então, obviamente, vão ter umas Quarticentro que vão ser um pouquinho melhor, né, que outras e tal. Mas, basicamente, é isso, né, que a gente tem que entender. O Luxo Garantido Secreta e Rara em cada pacote é um pool especial separado em 200 cartas de Nostalgia que está disponível somente nesse slot de Luxo Secreta e Rara. Então, enfim, é uma carta que só vai vir nesse slot e nenhum outro. E, independente do conjunto padrão de 78 cartas também está nesse pacote. Quarticentro e Bonanza é um dos conjuntos... É dois conjuntos em um. É isso aí, né? Um monte de coisa pra vender, né? Estamos imprimindo esse pool de Nostalgia 200 cartas. Coisa pra caramba. Porque Quarticentro e Secret estão aqui durante o 25º aniversário e sabemos que vocês têm muitos cartas que querem ver como Carticentro e antes que essa chance acabe para sempre. A última chamada de Quarticentro e Secret Rara está chegando. Então, vamos acelerar tudo começando agora. Nunca reemprintiremos um card que tenha uma versão Quarticentro. Então, não é muita gente achava Ah, eu vou ter depois. Não. Saiu o Carticentro e na mesma raridade, não. E eles não vão começar. Isso se manteve em alguns cards que têm versões Quarticentro e Secret Rara fora produtos de Rarity Collection no passado. Vamos contornar isso incluindo cartas nessa pacote que já tenham versões Quarticentro. Então, essa parte é importante. Porque, por exemplo, aqui ó. Eles já garantiram três reprints aqui. Que é a Super Polemarização, a Prometent Princess Be Hour of Flames e o Devil Star do Black Witch. Eu já vou mostrar aqui para vocês, mas eu acho que essas três cartas aqui já tiveram. O Super Polemarização, eu não sabia. Quarticentro. Teve Super Polemarização Quarticentro. Porque, por exemplo, aqui ó. A princesa, essa daqui ó. Ela já veio Quarticentro e na Pesadelo Fantasma. Então, eu não sei, né. Tipo, é o que dá para entender. Se eles citaram isso aqui e eles falam que, ó. Vamos deixá-lo apenas fora do Quarticentro e Secret Rara. Cartas como essas estarão disponíveis ainda no Quarticentro. Eu até acho interessante porque eles já vão reprintar essa carta que saiu em Fevereiro. É isso que eu entendi? Se eu tiver equivocado na minha interpretação desse texto, mas é o que dá para entender. Porque os caras citaram três cartas aqui. Se não vier a reimpressão dessas três cartas. O que é uma boa, né. Que é uma carta de 190 reais. Então, é bom, né. Super Poli. A mais barata aqui é 25, 30 reais, né. Então, é uma carta ainda barata de certa forma, né. Aí, a gente também tem o Diabo Star que saiu, no caso aqui na Era do Soberano no ano passado. Então, é meio que justo, né. Vai ter um ano rolando aí. Então, ela vai ter provavelmente uma nova versão. E era uma carta que eu imagino que tinha, ó. Tem Quarticentro. Então, enfim. Eu não sabia que tinha Super Poli e Quarticentro. Enfim. Então, basicamente a gente tem esses três garantidos. A gente tem... Vai ser uma outra coleção cheia de purpurina que eu espero conseguir trazer um box aqui pra vocês. Ele até dá uma citada aqui, né. De coleções aqui. Então, provavelmente vai ter coisa da Maze of Millennia. Do Violent Smasher. White Survivors. Provavelmente vai ter coisa de dinossauro, né. Coisa de noveles. Que mais? Coisa de centurião. Então, enfim. Várias coisinhas interessantes. Maze of Millennia é o quê? É o que veio... Eu acho que é o que veio os Guardiões do Portão, né. Acho que foi isso. Mas, enfim. Então, é uma... São cartas... É uma coleção interessante, assim. Pelo que eu vi, assim, vai ser uma coisa... Né, tipo assim. Não digo voltado pro competitivo, mas vão ter cartas relevantes do competitivo. Como também vão ter cartas de for fun. E uma das cartas que eu tô esperando muito que pra mim era pra ter vindo ou na Battle of Legends ou nessa Harate eu tava assim... Era Soul Servant. Eu tô assim, cara. Isso aqui precisa muito de um reprint. Porque, cara, a gente tem... O último reprint foi em 2022. É uma carta muito importante pro Margo Negro. É uma carta que tá sem conto, tá ligado? E tu precisa de três. Então, eu acho que... Provavelmente, talvez ela deve vir ou na Mega Team ou nessa Bonanza. Tá certo? Essa outra aqui que eu também quero... Gente, eu tô falando só os meus desejos, tá? O meu... Minha Watchlist aqui, né? O Wishlist. Os Magos Negro também que era uma carta de 130 reais. Né? Não sei se porque é tão caro assim, né? É uma carta boa, mas porra, os caras... Né? Tá doido. Já teve três impressões aqui, né? Mas, enfim. E outra aqui, como vai vir... É... Não é como falaram de Ball Stars, que também é da Era do Soberano que saiu no passado, também nada impede da Pequena Cavaleira, né? Da ESP também tá vindo, né? Porque é uma carta de 750 reais, né, meus amigos? Então, é uma carta cara e bem importante pro jogo. Então, enfim, né? Eu imagino que devem vir outras cartas. Então, provavelmente vai vir um Zeus. É... Tipo, cartas que também não vieram na Raid Collection que devem vir nessa, né, gente? Então, enfim, né? Um videozinho de notícia pra gente especular. Me diga aí embaixo qual carta você acha que valeria a pena vir. Talvez a gente faça até um vídeo, né? Tipo, melhores cartas para vir na Bonanza, tá ligado? Deixa engraçado essa Bonanza. Nem sei o que que significa. Vamos dar uma olhada aqui. Bonanza. Bonanza. Uma... É uma novela? Um faroeste? Quanto tempo durou Bonanza? Enfim, é isso. Vai ver os caras da Konami que gostam de novela de faroeste? Vai saber, né? É, dos Estados Unidos essa música, essa música, essa novela aqui, né? Mas, gente, um beijo no coração de vocês, se cuidem e um grande abraço do que bissem. Falou! Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Vá para Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional Game Radioativo para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto